Olá, senhores! Eu sou o Manga, professor de gramática da Oficina do Estudante, e este é o Gramaticando, um programa que funciona com a ajuda de vocês. Você envia o seu e-mail para gramaticando.com.br. As suas dúvidas são lidas, analisadas e sanadas no ar. Eu estou aqui com o e-mail da Fernanda de Campinas. Ela pergunta sobre a diferença entre fim de semana e final de semana. Olha, Fernanda, alguns profissionais que lidam com a linguagem, que têm a linguagem como instrumento de trabalho, acabam criando certas regras, certos mandamentos, que não são amparados pelo dicionário, nem pela gramática. Outro dia eu estava lendo um texto de um jornalista famoso, e ele defendia ferrenhamente que não se deve usar final de semana. O correto seria usar fim de semana. Ora, trabalhar com correto e incorreto, deve-se usar e não se deve usar, são termos complicados. Mas vamos dar uma olhadinha nos argumentos dele. Ele diz o seguinte, da mesma forma que você tem o início de semana e o fim de semana, você não consegue avaliar o final de semana e o inicial de semana. Ou seja, já que não existe esta correspondência, o final de semana está incorreto. Bom, esse argumento é um pouco raso, um pouco falho. Vamos dar uma olhadinha no dicionário. No dicionário, encontramos que inicial é apenas adjetivo. Ou seja, você tem o capítulo inicial, você tem a parte inicial do livro. O que isto significa? Significa que os falantes da língua portuguesa, os usuários da língua portuguesa, escolheram para a palavra inicial, apenas a função de adjetivo. Já a palavra final funciona de duas maneiras diferentes. Você tem final exercendo a função de adjetivo. O capítulo final, a parte final do episódio e final também pode desempenhar a função de substantivo. Você tem o final final do livro, o final do capítulo e tem a final do campeonato, as finais do campeonato. Ou seja, final tem um funcionamento diferente de inicial. Final é sinônimo de término, de fim. Você tem o término da semana, o fim da semana ou o final da semana. Bom, já estamos chegando ao final do nosso programa. E se você tem dúvidas, mande para o nosso e-mail, gramaticando, arroba, oficinadoestudante.com.br. A Fernanda mandou a dúvida dela e a dúvida dela foi resolvida. Mande também a sua dúvida para nós.